Deixo ao destino No colo do acaso Eu e você Não sei se é só emoção que dá Quando aconchego é bom Daqueles de perder manhã Enrolando, enrolando, enrolando Será de novo Então se quer Não nego não por mim Vem amanhã se te for de bom tom Fica até segunda-feira Ai, 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 ai Ai, 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 ai Deixo ao destino No colo do acaso Eu e você Eu e você Não sei se é só emoção que dá Quando aconchego é bom Daqueles de perder manhã Enrolando, enrolando, enrolando Será de novo? Então se quer Não nego não por mim Vem amanhã se te for de bom tom Fica até segunda-feira Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Ai, ai, ai Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Ai, ai, ai Só mais um pouquinho Só mais Só mais Só Só mais Só mais